Chegamos, chegamos família, novamente, para mais um, hein? Para mais um Baixa Gastronomia. Nossa, a gente falou junto, agora bate aqui. Família, seguinte, para você que não sabe qual que é o Baixa Gastronomia, na verdade, não tem como você não souber, né? Porque toda live eu falo isso. Mas tudo bem, vamos lá, Baixa Gastronomia a gente faz uma receita ao vivo e a chance de dar ruim, você já sabe, é muito grande. Na verdade, até agora, a gente não fez nenhuma receita que deu ruim. É, cara. Todas deram muito boas. Gente, sério, para vocês verem quanta gente é uma pessoa, assim, abençoada, entendeu? Porque deu tudo certo e vai dar tudo certo na sua casa também quando você testar. Então, bora lá. Bora lá, então. Hoje, Bia... Nossa, peraí. Ei! Cara, o que a gente vai fazer aqui, Bia? Vamos engenhar hoje um milkshake de ovo maltine. Nossa, é aquele igual dos fast food lá? Exatamente, dos fast food que você conhece, que é super famoso no Brasil. Todos tem, na verdade, agora. Né? Não é mais um só, agora tem todos. Então, a gente vai fazer um milkshake de ovo maltine. Eu imagino, assim, minha cabeça, obviamente, né? Mas vai ovo maltine? Acho que vai. Não, só para saber. Basicamente, a gente vai precisar do ovo maltine, gente. Nada mais, nada mesmo. Vamos lá, o que que precisa? Então, ovo maltine, Havaia mesmo. Ovo maltine, um pote de sorvete, dependendo para quantas pessoas você for fazer, mas um pote de sorvete de creme. Ah, de creme, tá. De creme. E é importante que seja dessa marca aqui, que eu não estou mostrando, mas você deve saber no mercado. Essa marca aqui, nem eu sei. Porque ela é muito boa. Não, mas eu não sei. Pelo pote, não tem como usar. É, a pessoa sabe. Tá, vamos lá. Um pouquinho de leite. Leite, tá. Leite quente. Exatamente. E? Um copo e um canudo para você saborear. Eu vou te falar. Ó, família, eu vou falar a verdade para vocês. Essa receita não tem como dar ruim. Eu já fiz em casa. Essa daqui eu já fiz. Porque, cara, todo mundo já fez milkshake aqui em casa. Milkshake é bom para caramba. Então, ó, confia na minha calça. Se você ainda não fez em casa. Legal que essa receita dá para fazer ao vivo, junto com vocês de casa. Porque ela é fácil. Todo mundo deve ter, sei lá, um chocolatado. Não precisa ser ovo maltinho também. Pode ser achocolatado. É, mas você sabe que é bom com essa coisa aqui. Não, pô, mas pode ser achocolatado também. Se você não tiver ovo maltinho, faz com o achocolatado e funciona também. Vai funcionar. Cara, faz em casa aí. Vamos fazer junto. Manda para a gente no Instagram ou nas mídias sociais que a gente pode tentar ver se a gente bota aí para a galera. Exato. Vamos testar? O que precisa? Primeiramente, a gente vai abrir o nosso El Sorveton. El Sorveton. Nossa, que... Gente, ó, ele está numa consistência... Olha isso. Ó, que ele está boa. Quando ele não está tão... Falar no grosso modo, não está um porretão, assim, sabe? Quando você bate assim e se quebra a mão, entendeu? É quando ele está meio mole, meio duro. Eu vou falar a real. Eu amo sorvete, cara. Nossa, minha vontade é botar a mão e comer, velho. Tá, vamos lá. Mas eu não vou fazer isso porque é, né... Cida, vamos colocar umas colheres agora no nosso liquidificador. Não. Ah, eu esqueci de explicar. A gente precisa de um liquidificador também para bater tudo isso, tá? É verdade. Tá. Vamos lá. Quanto você vai colocar mais ou menos? Ah, vou colocar umas... A Bia decide. Eu gosto do baixo gastronomia. Quatro colheres. A gente ensina a receita, mas você... Você decide. Faz o que você quiser, cara. Cara, se você for ver, a gente está ensinando você para a vida que é tudo meio a olho aqui, entendeu? Não, a gente não sabe tamanho. Cara, faça que em casa se divirta. Chama seu pai, sua avó, sua tia, o cachorrinho. Chama todo mundo no Brasil. Gente, aqui eu vou usar umas quatro colheres porque como é pouco para a gente, entendeu? Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. Galera, mandem no chat aí que eu vou estar dando uma olhada. Vamos lá. Ah, a galera está falando que essa receita aí é muito gostosa. Todas as receitas que a gente faz é gostosa. É maravilhoso. Nenhuma é tão ruim assim. Tá, algumas são bem ruins. É, mas essa é boa. Tá bom. Agora a gente vai colocar... Você colocou um pouquinho aqui, tá. Agora aplica um pouquinho de leite. Aplica? Aplique. Nossa, aplique, coloque. Tá bom. Tá bom. Acho que é um pouquinho mais. Não, acho que tá bom. Tá bom? Agora a gente vai colocar um pouquinho de ovo motinho também, gente. Porque não é... Não é interessante. É tudo meio a olho mesmo? Então, olha aqui, ó. A gente coloca... Tá bom, tá bom. Acho que tá bom. Essa quantidade. Nossa, gente. É, vai dar bem pouquinho, mas tá bom. Vambora? Fechei. Ai, tudo bem. Como que eu fechei? Acho que eu fechei. Cara, se explodir, vai estar ao vivo e vocês vão dar risada, pelo menos. Vamos testar? Vamos lá. Vamos lá. Três, dois, um. Eu vou pedir a edição. Ô, Edição, ô, galerinha aí. Bota uma música alta aí, tá? Só pra não ficar aqui, né? Vamos lá. Vocês estão ouvindo uma música alta? Acho que tá bom. Eu não gosto de bater muito, porque eu gosto dos pedacinhos. Gente, é muito simples. Não precisa bater muito, não. Também, dependendo da quantidade. Você coloca... O leite, assim, não coloca muito leite pra não ficar tão aguado, mas que dê pra bater no liquidificador. Vou colocar aqui, tá? Ai, meu Deus. Ó. Meu Deus, gente. Nossa, mesmo. O quê? Olha o tentinho que nós fiz. Ah, eu... A gente... A gente... O quê? Olha o... Não, não. Tem mais, gente. Aqui. Esse aqui é pra tomar em doce. É pra você pegar um pouquinho. Esse é pra você que tá de dieta e quer sair um pouco. Era pra fazer um mega milkshake que saiu. Agora tem que... Não, vou fazer mais, amor. Que vergonha, Brasil. Desculpa, Brasil. Ô, pessoal, pra você ver que dá... Como é que eu boto o negócio aqui, Brasil? Ih, eu não sei botar aqui. Tá, peguei. E eu tô com medo de explodir. Ai, tá bom, tá bom. Ai, eu tenho medo de... Tá, vai, deixa que eu boto agora. Coloca mais quatro colheres. Não, não. Vamos ver se eu aprendi aqui. Pera aí. Vamos lá, Camila, vai. Nossa, agora eu tô pegando demais aqui, ó. Ó, bota um pouquinho. Meu Deus, o cara tá tirando o pote inteiro. Tá bom, é pra ficar bom, vida. Pra galera de casa fazer e ficar bom. Tá, um pouquinho de leite. Tá vendo? Você aprendeu, né, Camila? Tô aprendendo mesmo. Entendi. É, eu sempre faço essa... É, foi... Não, vou botar na minha. Nossa, para de colocar na colher. É pro leite fazer a forma. E agora, a gente bota um pouquinho... Ó, sal se pica. Sal se pica em cima. Sal se pica. Vou botar mais um pouquinho. O chorinho. O chorinho é bom. O chorinho é gostoso. Tá bom. Agora, você ora bastante pra não explodir. Essa é a verdade. Vambora. Nossa. Vai. Tá bom? É bem pouquinho, só pra não... Só pra... Eu gosto dos negocinhos. É interessante que o sorvete esteja um pouquinho, não aguardo. Um pouquinho mole, assim. Porque, você viu, o bate rápido é nóis. Ó, ei, ei. Ih, agora deu... Caraca, agora deu muito. Não, mas agora, o bom, que ficou bonito, ó. Ó, agora eu boto aqui, ó. Nossa, não, não tenho uma ideia. Ai, já sei. Calma, calma, vamos salpicar. Ah, boa. Oh, my God. Não, vamos fazer de dois assim, ó. A gente se juntou tudo. Mas tudo bem, vai ficar bonito na foto. E agora, a gente faz aqui, ó, ó. Olha. Não, não. Ei, ei. Família, ficou lindo. Vai, Bia, vamos experimentar juntos. Vai, três, dois, um e... Não tem como ficar ruim também. Não, posso falar? Eu tenho certeza de casa que não... Vocês sabem que isso tá bom demais. Pelo amor de Deus, gente. Hum. Deixa eu ficar no mesmo, né? Hum. Nossa, daí eu como até o... Até o plástico aqui eu como, velho. Pelo amor de Deus. Não, família, muito bom. Lembrando que você pode dar a sua nota aí na descrição. É muito importante que você ajude a gente pra falar de um a dez, tá? Exato. E, família, eu vou é o seguinte. Eu vou continuar bebendo aqui, porque agora nós iremos para o último quadro da noite, que é... Desafio da Bia. Vem com a gente, gente. Ah, tem puxa a vinheta. Ah, puxa a vinheta. Puxa a vinheta que a gente corre. Ui! Transcrição e Legendas Pedro Negri